Olha, eu acho o seguinte, teve até uma pergunta, eu saí lendo todas as perguntas lá, quem respondeu a pergunta do questionário, inclusive o questionário para ganhar uma bolsa integral do curso de Marketing, Vendas e Persuasão. Dentre as perguntas, estava a pergunta que era óbvio que viria essa pergunta, pelo menos para mim era muito claro. Ficou a pergunta para o Robert, mas como eu estou trabalhando com ele, que era, você vende curso ou advoga? Gente, é óbvio que quem vem de curso e é advogado de verdade, se dedica muito à advocacia, se dedica ao conhecimento dos alunos, e uma das formas de você fazer Marketing, eu já respondo, é você se posicionando como professor. Na verdade, muito antes do Marketing Digital, se você olhar aí os principais doutrinadores do direito, na verdade, eles são o que são hoje porque se posicionaram como professor. Eles só não vendiam curso na internet como a gente vende hoje, porque não tinha esse recurso. Mas que se estivesse na forma deles, eles vendiam o que? Livro? Sim. Então, isso é até uma pergunta, você tem que avaliar. É aquilo, né? Assista e faça o seu próprio julgamento. Assista o podcast, acompanha o Robert nas redes sociais, acompanha os alunos. E o que eu falei para vocês aqui que estão no YouTube, que estão acompanhando aqui conosco através do chat, vocês devem ter recebido em algum momento, no vídeo do YouTube, ou então está rolando no Instagram, recebeu ali um patrocinado meu. Sim, sim. Gente, é o que eu falo, vem para cá, assista os episódios, faz você o seu julgamento. Tira as suas próprias conclusões. Exatamente, é todo mundo inteligente, todo mundo adulto para poder saber o que presta e o que não presta. Se casa o discurso, se não casa, se é isso que você espera ou não. Tem gente que não vai, está tudo bem, está tudo certo, mas tem uma galera boa que quer vencer, que quer construir o salário de pelo menos 10 mil, eles pegam, vem para cá. Primeiro, assista o conteúdo gratuito, assista as aulas, pensa ali sobre cada ponto, e aí depois faz você o seu julgamento. Ah, não, é charlatão. Ou então não, pô, realmente o conteúdo bacana, realmente o conteúdo que transforma. Tchau, tchau.